Vamos ver se o meu pivô sabe jogar no 1x1. Pô, na teoria é pra ele ser espancado pelo Kenny Chow, né? Pô, a diferença de altura. Fica de costas e vai levando ele para perto da cesta, irmão. Não tem mistério. Ih, caralho! Estranho, hein? Segura um pouquinho. Marca a distância. Deixa ele fazer o que ele quiser, pô. Cai nunca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso, exatamente, pô. Isso, acabou, pô. Acabou, vai. Tô pequeno. Tô pequeno. Tô pequeno se você for a mão de mão, irmão. Vai lá. Esquece! Ih, foi bem, foi bem. Foi bem. Vamos ver. Caiu. Vai pagar, vai cair. Porra, aí é brincadeira. Aí! O que houve? Falta? Ah lá, vai chutar para ver quem vale. Nossa. Cheater. Não tem jeito, eu gosto do Chris White. Não tem jeito, vou fazer o quê? É igual a do cara, pô. O que você está fazendo? Você está sério? Não vai cair. Ele vai... Olha, se ele perder esse jogo aqui, opa... Não pode. A diferença de altura é muito grande, pô. Então, o que que acontece? Eu não quero ficar vendo isso aqui porque eu quero ver o campeonato todo. porque tem vários jogos, tá ligado? Quero ver pela ordem dos jogos do campeonato. Pô, leva ele lá dentro de novo, irmão. É o jogo. Agora, agora já era. É um ano, não, irmão. Pagou, vai tomar. Ah! Tem jeito, cara. Pivô para jogar assim é muito complicado. O pivô precisa de alguém ali para jogar perto. Está baixo nível, hein? Vou te falar um negocinho. Quero falar não, mas dá para jogar, hein? Nesse nível aqui dá para jogar, hein? Desse x1zinho dá para jogar, hein? É, perdeu a posse, exatamente. É, é aquela parada, né? É, o cara vai dizer exatamente o quê? Tio, não fala inglês. O cara ficou pedindo falta. Na verdade, ele perdeu a posse de bola, né? Porque se perde a posse de bola, a bola já vai para o outro lado. Tomou o toco. Vou ver só mais uma jogada, hein? Está rodando um ad, né? Está rodando um adzinho. É... Foi? Acabou, né? Vamos ver mais. Eu quero ver mais uma jogada só. Caralho. Caralho. Senta aí, menininho. Senta aí, menininho. Caiu. Agora ele estrondou, mané. Pô, depois dessa... Eu ia até parar, mas depois dessa jogada não tem como. O cara jogou o malandro no chão. Nossa, toma. O pivôzão ia tomar os cross-overs mesmo. Roubou, roubou. O que é isso? Olha, o que ele está apelando é brincadeira, hein? Está reclamando de falta, falando que botou a mão no meu peito. Você não pode segurar enquanto eu estou batendo bola. Está me empurrando, tentando pegar a bola. Você não pode fazer isso. Agora, está pedindo um asfalto aqui. Eu vou te falar, hein? Tem que ter caráter, irmão, para jogar esse jogo aí. Você que você quer jogar? Bola dos caras. É, é isso aí. Aí o cara que está apetando falou assim, ó. Toma cuidado com essa... Bora, meu irmão. Não tem jeito, cara. Porque o cara é muito grande. Olha lá, ele está puto, hein? Vamos ver se ele consegue reagir no jogo, hein? Falta? Isso não foi falta, não. Vamos jogar basquete também. Não vai cair. Tu não tem, irmão. Ou tem, né? Ou tem, né? Ou tem, né? Está de novo? Ai! Bora, meu irmão. Joga o jogo sem enchiar, porra. Nada. Os caras estão suados mesmo. Os caras, meu irmão, já estão acabados. Isso é falta, olha lá. Isso é muita falta. Pô, o cara abre o braço assim, isso não pode fazer. Tá bom, isso não é falta? Então, beleza. Então, vamos jogar, então. É frustrando, né? Porque o cara só tem jogada... Só consegue jogar no arremesso longo. É muito difícil jogar assim. Exatamente. Aquilo foi muita falta. Está fraco esse joguinho mano a mano aqui. Vai de novo? Não vai cair, irmão. Caiu duas na sorte ali. Tem que bater para dentro. Os caras ficam nesse jogo querendo chutar bola de treino. Não é assim não, cara. Hum, hum. Aí ficou difícil para ele. Ficar falando assim, queria ver os caras do Bollies Live. O Chris White joga várias vezes contra eles e ganha várias vezes. Joga com eles e contra. Hum, hum. Tem, né? A verdade é que ele tem, né? A verdade é que ele tem. De vez em quando ele tem, né? Olha isso. O que você quer dizer? Caixa. Caixa. É, agora eu vou ver até o final, né? Eu não ia ver até o final, não. Mas agora eu vou ver até o final, né? Como é que eu não vou ver? Não tem jeito, né? Essa é a especialidade da casa dele. Faz isso no jogo contra o Escarabão. Galera tá dizendo que o Chris White jogou no time Scouse contra o Chik Tokers. Tem mais 10 minutos só, irmão. Tem mais 10 minutos desse X1zinho aqui, cachorro. E aí, quem que vai levar? Será que o Kenny Chow consegue? Eu acho que não. O Kenny Chow... Olha lá, mãozinha na cintura, respirando fundo. Cara, vai dentro. Que isso? Mas é porque é muito difícil, pô, você jogar contra o cara. A diferença de altura é muito grande, pô. Esquece. O pivô tá esbaforido, né? Porque assim, eu fico pensando, o que que você faz? Se eu tô jogando contra esse pivô... Essa é a única coisa que eu não ia fazer o jogo inteiro. Sabe por quê? Ele fica... Aí ele descansa o pivô. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer o tempo inteiro o pivô ficar correndo, correndo, correndo. Pra chegar lá na frente, o pivô tá cansado. Tá ligado? Mas... Não tem mistério. Só que o cara animal fica arremessando bola ao invés de ficar... Porra, batendo bola, cansando o pivô. Tá ligado? Você pode até arremessar, mas você vai, bate bola, deixa o pivô cansar um pouquinho. Vai embaixo da cesta, cruza. Deixa o pivô correr atrás de você. Porra. Mas o cara é burro. Ok, ele Chow? Ah lá, é isso, porra. Ué, foi sexta. Foi dentro. Caiu, porra. O cara é o seguinte, ele não quer deixar... Ele fala, você não deixa assistir a falta. Depois, ele ficou puto. Falou, você não pediu falta. Aí, quando a bola caiu, ele falou, caiu. Mas então ele pediu falta, porra. Pelo amor de Deus. Ele tá achando que ele é agressivo? Já botando a cabeça dele. Olha a diferença de altura, irmão. Para com isso de querer arremessar o pivô. Para. Porra. Muito maço, D.V. Hoje, nós escolhemos mal, hein? Porque não tem mistério. Quando a gente acerta, a gente acerta. Quando a gente acerta, escolhe errado, escolhe errado. Para. O cara pediu foto de novo. Tá ligado? É, eu errei tentando acertar. Faz parte também. Caixa. Vamos, Ken... É assim, eu tô torcendo pelo Chris White. Mas agora eu quero que o Ken Chow dê um calorzinho nele também. Tá pedindo muita faltinha. Tá muito... Ó, agradecer aqui ao Raul Vieira, que largou o sub aqui, o Prime, há alguns minutos. Ao Maurício Gardini também. Quem quiser chegar junto no Prime, no sub aí, nessa madrugada, chega junto. Estamos na área, hein? Esse é o teu jogo, irmão. Ah, isso que eu tô falando. Foi nada. Vamos jogar basquete. O cara tá te empurrando. Lá dentro. Pronto. Pô, isso não foi nada também. Agora ele tomou-lhe um... Tô no tipo da cama, hein, assim. É, tá com medo, vai. Foi falta, pô. Pô, o cara não pega também a bola. Vamos jogar, pô. O pivôzão, ele não se mexe mais, pô. Pivôzão tá morto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê? Foi o primeiro jogo, é isso? 11 a 7. Pô, vamos ver mais um dos caras? Vamos lá, né, meu irmão? Espero que agora seja mais rápido, né? Vambora. Ai! Essa foi bonita. Ele quase foi pro chão na finta aqui, ó. Essa foi bem, hein? Tem que sair com marra. Essa foi boa, hein? Nossa! Eu tô revoltado com o baixinho, tá? Tô revoltado com o baixinho, porque ele tem que vir... Ela tá de baforida. Pivôzão mandou uma bonita, hein? Vamos dar outra de três agora. Mais uma, hein? Engrenou, hein? Engrenou, hein? Mas dá mais uma. Vai dentro agora, vai! Lindo o giro. É, que também é o seguinte, né? Faz parte da dinâmica do cara ali. Ele tomou ele com o tuvelaço na cara. Vamos ver. É, mas ele também quis fazer o... Bora, meu irmão. Caixa. Esquentou, hein, pai? Esquentou, hein? Não vai cair. Estão discutindo ali, uma falta no arremesso de longe, o caralho. Ele tá falando que você entrou no meu raio de queda ali, né? Na... Na... Na aterrissagem. O Tchau tá mais cansado que o Chris White, pô. Para. Uou. Ele falou, já que vocês estão chorando porque eu tô indo pro garrafão, eu vou finalizar o jogo assim. Pivô deu papo, hein, filho. O pivô deu papo, hein, filho. Cara, porra. Tá bem o queixinho aí? Bom, você... Você subiu o seu nível. Te amo, respeito demais. Mas você, pô, entrou jogo físico demais. Comenta o cara ali. Comenta aí. Você fez a mesma coisa também. Você que tá querendo jogar desse jeito. Olha lá, semana 1. Semana 4. Aí tá fazendo a venda da parada lá. É porque esse é um torneio de 1 contra 1, cara. O bagulho tá maneiro. Esse foi o Chris White contra Kenny Chow. E o Chris White, meu irmão. Verdade que ele acabou com o cara, né? Verdade que ele acabou com o cara. Ele acabou com o cara no garrafão e na parte pintada... Na parte pintada e na parte de 3. O cara tá cansado, hein? Valeu, olha lá. 11 a 7, 11 a 2. Ele estrondou no jogo. A verdade foi essa, né? A verdade foi essa.